Bom dia, meus amigos. Olha como que tá o tempo aqui hoje. Tá um tempo meio de chuva. Tá choviscando já. Olha. Aqui tá. Não dá pra vocês verem a telinha, mas tá chovendo já. Bem fininha, mas tá. Pessoal, vou dar uma saídinha, dar uma caminhada aqui pelo bairro onde eu moro e vou gravar pra vocês aqui onde eu moro mostrando aqui, tá bom? Pra vocês conhecerem um pouquinho do bairro onde eu moro aqui. Bairro não, que é praticamente o centro. Né? Aí, vou tá mostrando pra vocês. Pessoal, vão lá no meu cantinho lá, se inscrevam, compartilhem meus vídeos, assistam lá. Comente aí se vocês gostaram, que eu vou tá gravando todo dia vídeo pra vocês. Se inscrevam lá pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu convido a todos vocês que queiram ser membro do meu cantinho, que vão lá, que tem um lugarzinho lá que vocês se inscrevem pra ser membro, e os membros têm prioridade. Tá bem? Fiquem todos com Deus, meu povo lindo. Acompanha aí. Olha a florzinha amarela ali, cheia. E tá chovendo, pessoal. Tá choviscando já. Tá grossinho a chuva. Agora tá tudo verdinho, por causa da primavera. Olha aquele lugar bonito aqui, ó. Tá engrossando a chuva, hein. Aqui a gente tem cobertura nos prédios, né? Outro café ali. Gelada, chuvinha gelada. Vamos passar pro lado de lá? Aqui a chuva tá engrossando. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui a gente só pode passar na faixinha certinha aqui, ó. Eles respeitam e param. Se passar fora, aí é um contentor onde coloca roupas. que a gente não quer mais pro pessoal que precisa. Passamos aqui pro outro lado da rua. Pega menos chuvisco. Olha que bonito pra lá. Aqui, pessoal, o ar não é poluído. Respiram ar gostoso aqui, porque aqui não... As fábricas são mais afastadas isso é um cuidado, né? Não tem poluição. Tá passando a chuva, né? Essas árvores aqui ainda estão secas, ó. Mas estão saindo já os galhinhos. Ficando tudo verdinha já. Aquela árvore lá, roxa. Aqui é a rotunda. Aqui eles não falam rotatória, rotunda. Vamos virar aqui. Vamos subir lá na frente, né? Sim. É longinho. Estamos indo até o banco aqui perto de casa, a pé. Aqui o nosso carro foi pra oficina pra ajeitar umas coisinhas lá. Chuva tá aumentando. E aproveitar pra fazer uma caminhada, mas começou a chover e já estamos quase desistindo. vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como está isso aqui de flor, gente. Olha como está roxinha aqui, que bonita, é diferente, é roxinha, bora caminhar que a chuva está aumentando. A chuva continua, pessoal, engrossou, estamos aqui no banco já. E continua chovendo. O banco é aqui, do lado aqui, esperar o Bruno que está lá. Está chovendo, olha, está chovendo. Vamos pegar um sombrinho, agora deixou um sombrinho que não ia chover muito, mas olha o tempo como está. Agora fechou mesmo, está chovendo bastante. Vamos pegar um sombrinho. Bonita igreja. Linda igreja. Está passando a chuva, parece. Vamos pegar um sombrinho, olha o que está aqui, olha o que está aqui, olha o que está aqui. Olha o cachorrinho, parece o paçoca ali. Mas não é gordinho. É, mas o paçoca é gordinho. As casas antigas tem até musgo, flor no telhado, olha. Estão bonitinhas as casas daqui, olha. Acho que é só casa quando eles vêm passar o verão, eu acho. Tem muita casa que fica fechada. Paredão de pedra aqui. E tem uma casa em cima, olha. Olha as casinhas, que fiche. Muito linda. Olha que paredão de pedra. Quantos minutos daqui onde a gente mora na praia? Uns dez minutos? Daqui na praia onde a gente mora é uns dez minutos, não é de carro? É. Cinco minutos. Cinco, dez minutos, né? Que bonito dali para baixo, olha. A chuva está passando, parecia que abriu o sol. E a mesma hora que está chovendo abre o sol, a mesma hora que está frio, está calor. Olha a árvore, amarelinha. Que bonitinha. Olha a mulher feia lá. Passarinho na parede. Olha, fica lindinho. Está vendo? Isso aí a gente ia colocar na parede assim. Olha, amarelinha a árvore. Era assim. E dela não aparece muito porque a parede deixa frio. No nosso aí apareceu bastante, né? Sim. Então se comprar aqueles preguinhos, a gente coloca os passarinhozinhos lá. Mas ali não põe-se no preguinho. Ele está de lado. Se colocar o preguinho, ele vai virar para cima. Eu acho que não vira, não. Vira assim, por causa do peso dele. Mas íamos por aqui. Agora vamos descer por aqui. É um cabeleireiro aqui. Eu preciso ir no cabeleireiro. É que eu estou sem tempo. Alisamento brasileiro. Aí, ó. É aqui que eu preciso vir. Deve ser brasileiro. Olha que lindo aqui. Olha que lindo aqui. Bonito, né? Rapaz passando de trotinete ali. Olha que lindo, pessoal, onde a gente mora aqui, ó. Que bonito. Seu apartamento não tem placa de família? Uhum. Bonito, né? Vamos ver esse aqui. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Família, não sei o que. Ele lá é invejoso que o piorou. Os apartamentos, esses aqui, todos tem o nome da família que mora? Na porta, hein? Na porta? Família, não sei o que. Só Deus, eu peço. Aham. Isso aqui não tem. Legal. Olha que delícia. Estamos chegando na outra rotunda aqui. Hum? Já estamos chegando na outra rotunda. Descer reto. Vamos descer reto aqui, pessoal. Esticar mais um pouquinho a caminhada. Dar um pulo lá pra ver se nosso carro tá pronto. Logo mais temos que trabalhar. limão siciliano, é? Pessoal, os pés de limão aqui, ó. Carrega aqui. O pessoal não cata. Ferre-se no pé. Limão, laranja. Mais uma construção aqui nessa porta na frente. Mais uma construção aqui nessa porta na frente. O que é? O apartamentinho topa Tem Sim, ficava tão bom, né? Diminuir um pouquinho a sala e fazer uma varanda, né? E a chuva continua Tão bonitinho Olha que bonita aquela casinha, com a escadinha subindo ali, ó Que lindinha É, muito linda ela, azulejo antigo, né? Aqui tem muita casa assim Olha que bonito Olha a vassourinha Lá na frente tem uma fábrica, pessoal É fábrica de imóveis? É lá na frente? Tá vendo no Facebook, tem um rapaz brasileiro que viaja no Rio de Janeiro Olha aqui Viaja sozinho? Vai vir pro Portugal Vai trazer o carro dele pro Brasil Vai ser ligeiro, olha que lindo Carregado de flor Olha as rosas Minha mãe ama rosa É um passarinho lá Mas de coruja de verdade? Não, né? Não, não é de verdade É de enfeite Mas quem olha daqui parece de verdade, né? Lá no cantinho do muro Tá eu e o Bruno fazendo caminhada Nós dois aqui, ó Na chuva Pra gravar pra vocês, meu povo Vão lá Se inscrevam no nosso cantinho lá Nos ajudem lá, hein? Gravando pra vocês os vídeos aqui Diretamente de Portugal Se inscrevam lá no nosso cantinho Convido todos vocês pra ser membros do nosso cantinho lá Vão lá Os membros sempre têm prioridade Várias coisas Tamo aí na caminha do nosso carrinho na oficina Ele deu um probleminha lá Não sei explicar pra vocês o problema que foi Só o Bruno que sabe Aqui acho que é uma fábrica Olha as vaquinhas lá, Bruno Olha as vaquinhas lá É, enfim, confinamento É vaca de leite, né? Confinamento, coberto A fábrica que tá ali é a Gal A Gal Deixa eu ver Decoração Várias coisas Tem um lugar aqui que chama É Otlete Ali vende imóveis? Decoração E lá onde nós foi lá, Bruno? Você chama Otlete? Otlete Vila do Conde Otlete Vila do Conde Nós vamos estar indo lá Se Deus quiser logo gravar pra vocês É lindo lá, pessoal Eu só fui lá, mas não entrei Só fui lá fora Mas é muito bonito Só vamos estar indo gravar lá pra vocês E em vários outros lugares também A semana que vem minha irmã chega Dia 22 Vou gravar pra vocês buscando ela no aeroporto Se Deus quiser A fábrica é lá Nós vamos virar aqui Achei que era a fábrica Pelo tamanho, né? Engrossando A chuva tá engrossando de novo, pessoal Nosso carro tá lá na frente na oficina Aqui é a rua de casa Nós moramos bem lá na frente Já pegamos o carro, pessoal Tamo indo pra casa Arrumar as coisas Pra aqui um pouco e trabalhar E tá chovendo, né? Não parou de chover, não Tamo indo pra casa O Bruno tá todo molhado Já tamo chegando aqui na rua de casa Já tamo na rua de casa Ó o Jardim Verde ali, ó Faz fundo com a nossa casa ali Que é uma estação agrícola Nossa rua é bonita, né? É uma avenida, né? Nosso prédio, que bonito Engrossou a chuva, né? Engrossou A sala, né? É limpa aí, pensamento É antipangelado Aqui é muito frio Tem lugar parado Se tiver é melhor Não precisa pôr na garagem Nosso prédio é ali, ó Nós moramos ali Chegamos já, pessoal